E continuamos falando de esporte, o Londrina venceu a Portuguesa por 2 a 1. A partida foi na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelinho, da Portuguesa, abriu o placar no primeiro tempo. Na sequência veio Tubarão, Germano não perdoou, fez os dois gols de cabeça. De virada, o Londrina marcou a vitória contra a Portuguesa. Uma bela de uma estreia na Série C. Mais detalhes sobre a partida você acompanha no Taroba Esporte com Júlio Sodré, logo mais depois do Jornal Taroba.